Jogadora de... Você está ouvindo Jornada do Vôlei Vem a Natasha pro saque É pra mim, meu caro Regis, é a única jogadora de esperança pra equipe de Uberlândia Sem dúvida nenhuma, e mesmo assim cometeu alguns erros que não podem acontecer Olha o Osasco atacando, errando na recepção, pega o rebote e a Nath Olha que ponto da Nath É outro ponto tirado do fundo da alma, meu caro Manzini Era a disputa no meio da rede, a Nath foi bem e só empurrou pra quadra adversária Sentiu quem? A Natasha, exatamente de quem comentávamos, o destaque aqui do Praia Clube Está sentado ali no chão da quadra O médico está ali ao lado Não sei se pisou de mau jeito, o que aconteceu Mas... Eu acho que ela foi de joelho na quadra no momento que foi defender Deu aquela pancada Pode ser Ela está saindo agora por questão realmente que tem que ficar uma jogada fora Que o jogo foi parado E o time do Dentinho Praia Clube já se recompondo novamente na quadra Placarra de 14 de Osasco, 8 o Dentinho Praia Clube Vantagem de 6 pontos para a equipe do Irona da Casa Que se ganhar esse quarto 7 fecha o jogo Vem pro saco a belica Dominou mal, a bola volta de cheque De cheque Para a Tandara Ponto para a equipe do Osasco 15 e 8, Manzini É verdade, Ramoni Está ligada no jogo a Tandara De cheque Cravou Mais um erro de recepção do Praia Clube Segue errando muito na partida Belica Sacando Olha só que saco Tirando pressão da bola O Dentinho vai devolver ela de graça para a equipe do Osasco Bright Tocando para a Carol Buquerque Pancada da Tandara Bate no bloqueio Vai para fora Ponto da equipe do Osasco 16 e 8 A vantagem vai crescendo Agora o time do Osasco tem 8 de frente Manzini Subiu a Claudinha e a Edneia na frente da Tandara Mas ela nem ligou Encheu a mão Explorou bem o bloqueio E abriu 8 pontos de vantagem, Ramoni Nesse momento No Big Bang da Selva de Pedra 8 horas e 41 minutos E aqui na Rádio Pala Esportiva Arte do Esporte Além do Tic Tac da Hora Você confere também Agora na Pala Esportiva Confira O placar do jogo Saque dali Bloqueio de lá É a Superliga Feminina de Bôlei no ar Para você qual é o vídeo Sintonizada em todo o planeta Por enquanto 15 minutos percorridos Nesse quarto 7 Osasco 16 Sentiu o Praia Clube em 8 Nos 3 setes anteriores O Praia Clube venceu o primeiro por 27 a 25 No segundo deu o Osasco por 25 a 17 E no terceiro deu o Osasco por 25 a 12 Rádio Pala Esportiva Vem de novo a Sérvia Belica para o saque Belica já coloca ela no ar Domino o Tibor Odentio De maneira equivocada Tentando atacar Atrás da linha dos 3 Belíssima defesa da Karol Buquerque Tandara levantamento Cacetada da Gabi A bola bate na jogada do Odentio E cai Oh louco A bola ficou no ar Chama o Walter Mercado E do nada Essa foi uma jogada lá Walter Mercado Hein meu carizinho porturiquenho Ligue já Os meus discípulos estão esperando a sua chamada Ligue já Olha A jogadora do Osasco Que tem que ligar já Mas não é por conta do erro dela E sim Uma jogada espírita na quadra Nesse momento O time do Osasco Tenta atacar pelo lado direito Recupera o Odentio Que já devolve a bola de graça Para a equipe Corona da casa Que manda para fora Peca mal Na bola Tandara Ponto para a equipe Para o Odentio Mas o Osasco Abriu muita frente de novo 16 Osasco 10 Odentio Meu carizinho Manzini Exatamente Ramoni Muitos pontos de vantagem Dão ao luxo Da equipe do Osasco Errar bolas como essa Estou sentindo um cheiro De chuva agora Não sei se está chovendo lá fora No ginásio Professor José Liberati Vem o time do Osasco Tentando atacar Recupera o Odentio Vem agora pelo lado esquerdo Da deixadinha Recupera a Karol Buquerque Vem mate Levantamento Lado esquerdo Se aproveitando Vem a belica Ponto para a equipe Para o Osasco 17 e 10 Safel Regis É o árbitro tomou Um cola brinco agora No ponto de bloqueio Rapaz O Gabriel está rindo Não sei porquê E o cheiro de chuva Sobe Eu acho que deve estar Caindo uma bela de magaroa Lá fora do José Liberati Pois não Manzini Quem gostou desse lance Foi a torcida do Osasco Sem dúvida Como qualquer torcida Que ama o juiz Vem dominando novamente O Dentio Praia Clube Grande recuperação Da Tandara Fundo da quadra Vem tocando agora Para a Karol Buquerque Que levantamento no meio Que ponto Que ponto Mais uma vez Mais uma vez Tandara Sempre ela 18 a 10 Manzini As jogadoras do Praia Clube Parecem olhar Um desfile de gala Da Tandara No jogo Mais um ponto Dela 18 a 10 Para o Osasco Gabi Gabi Vem pro saque Gabi Tá com a mão boa Depois que entrou No finalzinho Do primeiro set Não saiu mais Olha que recepção Errada Mas o Osasco Acabou Triscando a mão na rede Ponto para a equipe O Dentio 18 a 11 Se não fosse a triscada De mão na rede Era 19 a 10 As jogadoras do Osasco Estão com tanta gana Tanta vontade Que nessa bola de cheque Foi a Nath e a Belica Na mesma bola E aí uma acabou Atrapalhando a outra Alguém deve ter tocado Na rede E foi a escarbitragem E marcou Vem o timbro Dentio sacando Osasco dominando O Carol Buquerque Levantamento Do lado esquerdo Pancada Bloqueio Bloqueio De Dineia Ponto para o Dentio 18 Osasco 18 Osasco 12 Dentio Manzini E aí Dineia Parou a Tandara Finalmente Alguém parou a Tandara Ponto para o Praia Clube E dominando novamente O timbro Dentio Sacando Dominando Cabi Levantamento Caravo Buquerque Lado esquerdo Buscando a Tandara Que deixadinha Marouta Recupera o Dentio Atacando pelo lado esquerdo Amortece no bloqueio Duplo Recupera o timbro Osasco Levantamento Lado direito Olha a pancada Bola bate no bloqueio Duplicai Ponto para a equipe Osasco 19 a 12 Manzini A Belica Muito inteligente Aproveitou o bloqueio Explorou Mais um ponto Do Osasco 19 a 12 Vem Nath Para a bola Vem a Nath Número 13 Para o saque A torcida Ficando de pé Rafael Regis Dando tudo certo Para o Osasco Nessa noite Até quando a gente Acho que vai ter Algum erro de recepção Conserta-se tudo E mais uma vez Marca um ponto É um time espetacular Essa equipe Osasquense A Nath Sacou a bola Triscou na fita Mas caiu na quadra Da equipe Osasquense 19 a 13 Dentio Lembrando você Pauli Ouvinte Sintonizado em todo o planeta Que a partir De segunda-feira Os playoffs Da NBB Você confere Aqui na rádio De todos os esportes Só que antes disso Amanhã A partir da 1h45 Da tarde Tem Pinheiros E Vasco Para você Última rodada Da NBB Direto do ginagem Henrique Vila Boim Saque da equipe Do Dentio Dominão novamente Equipe Rosasco Atacando pela esquerda Grande defesa Da Edneia O time do Dentio Tenta atacar Pelo lado esquerdo Bloqueio Belica 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 A Barbie Da equipe Rosasco Coloca no chão 20 e 13 Mais um ponto Da Belica No bloqueio Ela que tem 15 pontos Na Superliga De vôlei E quem vem para o saque É ela mesmo A Belica Belica sacando Dominando novamente Agora a equipe Do time do Dentio Bloqueio De novo Bloqueio Da Tandara Próximo Ponto de saque Bloqueio Recupera novamente Recupera novamente Osasco Carol Buquerque Rádio Rádio Polo Esportiva Rádio Polo Esportiva Rádio Polo Esportiva